O Flamengo embarcou para Brasília, local do confronto com o Vasco, que será neste sábado, 15, com força máxima. A dúvida, entretanto, está na volância. Coelhar enfrentou uma maratona nos últimos dias, atuou por 159 minutos em 48 horas, e, é claro, se sente cansado. Os exames realizados no colombiano mostraram resultados positivos, e o jogador, em conversa com Maurício Barbieri, fez questão de se colocar à disposição para jogar o clássico. Caso Coelhar fique no banco para ser preservado, Barbieri vai escalar Piris da Mota, substituto direto do colombiano no time titular do Flamengo.